TV Câmara Informa Os vereadores da Câmara Municipal de Marília participaram da comunicação oficial de entrega de títulos ao reitor e a vice-reitora da Unimar, Universidade de Marília. O encontro foi nesta sala, na reitoria da Universidade. O decreto legislativo é de autoria do vereador João Dubar e concede ao reitor, Márcio Mesquita Serva, a medalha Marília de Dirceu, uma das principais homenagens feitas pelo legislativo. Eu fico muito feliz, eu sou nascido em Marília, minha mulher também é nascida em Marília, meus filhos nasceram em Marília, é uma família demarilhense e nós vivemos em prol de Marília. E a gente fica muito feliz de hoje receber os vereadores, questionando com eles questões sociais, de saúde, de educação, onde nós queremos unir mais ainda o povo de Marília, numa sociedade onde nós possamos trabalhar junto, para que junto Marília fique mais fácil de receber o tanto que eles merecem na saúde, na educação, no serviço social, na proteção, na justiça. Então, eu fico muito satisfeito dessa reunião e gostaria imensamente que houvesse mais reuniões como essa, inclusive reunir-se os empresariados que querem fazer alguma coisa pela cidade, para que nós possamos, assim, ter uma cidade cada vez mais significativa para os nossos filhos, para as nossas famílias e ter mais pais. A vice-reitora, Regina Lúcio Taiano Lousaço Serva, foi homenageada com o título de cidadã benemérita. O autor da homenagem é o vereador Evandro Galetti, que estava em viagem a trabalho e não pôde comparecer. Eu fui criada assim, você tem que estudar, você tem que estudar. Então, eu me sinto realizada porque eu trabalho numa universidade. Então, a vida inteira, tudo que a universidade pode oferecer para uma cidade, é porque eu tenho um pessoal que me acompanha há muito tempo, o pessoal se dedica. Eu falei, essa homenagem especial é porque eu sou rodeada de pessoas especiais. Meu marido sempre foi um batalhador, minhas filhas, graças a Deus, nunca precisei mandar estudar ou trabalhar. Gostam do que fazem, vivem a vida, o dia a dia delas aqui. E eu acho que essa homenagem, eu não sei nem se sou merecedora disso, porque é o que eu falei. Eu fui agraciada por muitas coisas que eu trabalho é porque eu gosto de fazer. Eu sou marilhense de coração, 65 anos dentro dessa cidade. O povo marilhense é receptivo, gosta de proporcionar o que pode para os visitantes. Então, essa honraria que a Câmara me fez hoje, me deixou extremamente satisfeita. Eu agradeço e eu sei que a Câmara representa o povo. Então, eu agradeço a todos. É uma homenagem muito importante para a família Unimar. Nós temos a oportunidade de estar homenageando o Márcio e a dona Regina com essa honraria da medalha Marília Dirceu. E com o Galete também, que está em viagem, mas estou aqui representando ele também, como eu estou da Câmara Municipal. E é sempre um prazer parabenizar, homenagear uma instituição igual a Unimar, que colaborou e colabora sempre com a cidade de Marília, com o serviço prestado para a comunidade e para os mais carentes. Então, é mais do que merecido essa homenagem no dia de hoje. Ter essa oportunidade de estar na Câmara Municipal representando a Câmara Municipal e ter a oportunidade de chegar aqui e apresentar essa homenagem para os dois, para a família Unimar. Além dos vereadores, alguns membros da imprensa também prestigiaram a homenagem. E as filhas do casal, Márcia e Fernanda Mesquita Serva, ficaram emocionadas. Para nós é uma sensação de dever cumprido, no sentido de agradecimento. Então, eu só tenho que agradecer esse reconhecimento da Câmara do Povo, as pessoas que representam realmente os verdadeiros marilhenses. Então, meu muito obrigado a todos por reconhecerem o trabalho que a Universidade de Marília, ao longo desses 60 anos, vem desenvolvendo na cidade de Marília, em especial no campo da responsabilidade social. E o Hospital Universitário, que também já quase completando seus 20 anos de existência, dentro do município de Marília. A Unimar é uma instituição que optou por permanecer na cidade de Marília, criar raízes na Universidade de Marília, levando o nome da nossa cidade para todo o Brasil e muitas vezes para o mundo com os nossos profissionais. Então, meu muito obrigado de coração por esse reconhecimento e eu espero que cada vez mais a gente possa fazer jus a esse título. Os vereadores destacaram o trabalho e a dedicação dos homenageados pela melhoria da saúde e da educação de Marília e região. Eu sou admirador tanto do Márcio e da Regina, como pessoas que realizaram em Marília uma obra magnífica, fantástica, uma estrutura educacional sem, digamos, ímpar. Uma estrutura educacional ímpar, porque fornece, além de um conhecimento teórico, conhecimento acadêmico, fornece também uma experiência que é fundamental para todo profissional dessas áreas da medicina e mesmo do Magistério do Direito. Então, o que tem aqui de estrutura para a medicina, para a doutorologia, para as áreas das ciências, digamos, pedagógicas e ciências sociais, é algo invejável. E ele é um vencedor, porque eu o conheço desde a segunda série de ginásio e teve sempre uma vida muito sacrificada. E graças ao apoio de Dona Romilda, sua mãe, e posteriormente da esposa e tudo mais, eles conseguiram realizar algo invejável, invejável para todas as outras cidades. Agora, uma sessão solene será agendada para a entrega dos títulos. TV Câmara Informa TV Câmara Informa